Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô num apartamento do jeitinho que vocês gostam. Todo Candy Colors, cheio de detalhes e de 47 metros quadrados. E aqui a gente conseguiu aproveitar bastante os espaços. Esse é um projeto lá do começo do escritório, de 2019, mas eu vim mostrar, eu tô resgatando alguns projetos porque eu gosto de mostrar exatamente esse andamento de como que tá depois de 3 anos, continua lindo, super bem cuidado. E eu quero mostrar o que a gente fez aqui pra melhorar os espaços de armazenamento e tudo mais, porque eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. Então, eu já vou começar aqui pela entrada. Se vocês repararem, a gente já tem aqui a cozinha. Mas antes da cozinha, a gente optou por fazer uma prateleira aqui, toda com nichos, pra parte decorativa. E ela também serve como uma sapateira. Então, na parte inferior dela, nós temos aqui, ó, toda uma sapateira, ela é super organizada, essa cliente. Então, ela colocou esses suportes. O que que facilita isso? Antes da pandemia, já era muito prático, mas agora ficou melhor ainda porque ela só sai de casa ou entra com os sapatos aqui. Então, fica muito mais fácil. Além de ser um lugar legal pra você deixar a chave, deixar os itens que você precisa sair muito rápido. Além disso, a ideia dessa parte de estante era fechar um pouco a lateral da geladeira. Então, a gente conseguiu aproveitar. Aqui, por exemplo, a gente tem 25 centímetros. Isso é importante de falar porque ela é uma cliente que tem 1,50. Então, provavelmente, a forma do pé dela é de 33, 34. É legal pensar porque aqui coube como sapateira pra ela, mas pode ser que pra você não funcione nessa medida. Então, realmente, tem que analisar o cliente, quem vai morar. É bem personalizado mesmo. Mas aqui, com 25 centímetros, a gente conseguiu aproveitar a sapateira e esses nichos aqui pra parte de cima. E, ao mesmo tempo, fechar um pouquinho a parte da cozinha que eu vou mostrar agora pra vocês. Depois que a gente sai desse hall, que a gente tem a sapateira, a estante, a gente já começa aqui com a visão geral do apartamento. Então, a gente tem a direita cozinha e à esquerda a gente já tem um cantinho que seria a sala de jantar. E nessa sala de jantar, a gente aproveitou uma mesa antiga que ela tinha e ela não quis realmente colocar o banco. A gente colocou aqui como quatro cadeiras porque ela falou que usa muito pouco. Então, ela optou mesmo por ter a parte das cadeiras, mesmo que ela precise puxar um pouquinho o prosão. E eu gosto de mostrar esses detalhes. Olha que legal. Aqui, nessa parte da parede, a gente tem os quadros elétricos. Então, aqui, atrás desse quadro... Dá uma olhada. A gente escondeu o quadro elétrico. A gente não precisou fazer um super painel, a gente não precisou colocar um espelho, nem nada muito cheio de enfeite. A gente colocou realmente uns quadrinhos que combinam com a decoração e que ficou super legal. E ali a gente fez uma textura de cimento queimado. Eu vou falar aqui qual é a cor, mas eu já também vou deixar na descrição porque eu sei que vocês gostam. Essa é uma cor que a gente usa bastante em quase todos os nossos projetos e a gente acha que é uma cor que funciona muito bem. A textura chama Marmorato da Souvenir e você pode comprar ela na cor Elefante pra ficar nesse tom. Quando a gente usa um mais clarinho, como no apartamento Clean, a gente usa na cor prata. Mas o efeito do cimento queimado é uma textura chamada Marmorato da Souvenir, que eu adoro usar e que dá realmente esse efeito super legal. Importante que o pintor saiba fazer, tá? Porque fica diferente a textura quando uma pessoa faz ou se você precisa fazer algum retoque. É bem importante saber disso. Mas aqui a gente usou todo esse L no cimento queimado e aí a ideia aqui realmente eram os tons de Candy Colors, né? Que são esses tonzinhos pastéis que ficam super agradáveis no ambiente. O piso aqui, que é uma pergunta que todo mundo sempre faz, a gente colocou porcelanato em todo o apartamento. Esse daqui é o Pau Brasil da Porto Belo. Eu não sei mais se ele tá em linha porque como foi de 2019, eu acredito que ele tenha sido trocado pelo Aralcara Clara, que é um que a gente também usa bastante. Mas ele é um piso super gostoso porque ele é aconchegante e ao mesmo tempo ele tem essa praticidade do porcelanato. Então aqui a parte da sala de jantar com as cadeiras da Tokstok, que são nesse tonzinho de rosa com os pezinhos todos no rose gold. Esses detalhes, eles fazem uma diferença muito grande no projeto no geral. E também as decorações, né? Que essa cliente, como eu comentei, ela é super cuidadosa com a decoração. Ficou tudo tão lindo. E como eu falei pra vocês, tem três anos já esse apartamento e tá super bem cuidado. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte da cozinha. Então a cozinha, ela é um escândalo à parte, né? Que a gente colocou esse revestimento que é o Sixties da Decor Tiles no rosê. A bancada em quartzo branco. Aqui a gente tem aquela opção que eu sempre falo e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Essa daqui é a torneira Twin da Deca que ela tem a função de filtro. Então reparem que a gente não tem filtro. Aqui nesse caso a gente até deixou o ponto pra caso ela futuramente decidisse colocar. Mas a gente tem aqui o ponto, mas ao mesmo tempo ela é muito prática. Por quê? Você rotaciona pra frente e a gente usa a torneira. E quando você rotaciona pra trás, você tem a saída do filtro. Então ela é muito prática. Inclusive agora tem na Deca a opção de quente e frio dessa também. Dessa torneira também. Que é super legal. Então aqui nessa área da cozinha a gente usou dois tons. A gente usou, reparem que os móveis planejados aqui são todos da Delano, tá? É até legal pra vocês verem como a gente consegue personalizar igual um marcineiro. A gente fez com a Delano. Mas a gente usou os tons dos móveis bem atemporais. Então a gente usou tons mais sóbrios. Aqui a gente só usou o cinza e o branco. Como vocês vão me perguntar as cores, é importante saber que às vezes quando é de planejados, eles têm algumas cores só deles, né? Exclusivas. Mas eu te diria que esse tom aqui ele vai mais pro cinza cobalto e o branco pode ser o branco TX mesmo porque ele tem uma leve textura. Então aqui, a gente tem na parte de cima um detalhe que eu gosto muito de mostrar. Tá vendo que a porta é super reta e plana? A gente não tem as cavas aparentes aqui. A gente fez desse formato aqui. A pontinha da porta ela fica um pouquinho mais pra baixo. Então uns dois centímetros que você consiga pegar por baixo. E aí a gente tem esse basculante super legal que ela usa aqui pra copos. Aqui também. E no final, que é aquele detalhe que eu sempre gosto de mostrar porque vocês adoram, a gente tem o depurador da Fischer. Esse depurador é aquele que você puxa ele fica um pouco mais pra frente. Ele tem também a parte superior dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como que é aqui por dentro porque vocês gostam. Olha só. Como funciona? Ele tem duas opções. Ele pode ser depurador e ele pode ser coifa. Aqui a gente não tinha função de coifa. Até já explico. Coifa é quando a gente tem acesso com esse cano aqui, com essa tubulaçãozinha pra fora do prédio. Então a gente joga toda a parte que é sugada pra fora do prédio. Quando é depurador, o depurador só filtra aqui nessa caixa. Então aqui a função era depurador. E aí, a gente tem só essa parte aqui que a gente não conseguiu aproveitar, mas a parte superior a gente consegue aproveitar ainda assim. E fica super discreto. A gente conseguiu fazer esse encaixezinho dele nesse trecho e ele fica bem discretinho aqui. Parte de cima a gente colocou com os puxadores branquinhos. Olha que graça também. Lembrando que ela tem a minha altura, então aqui a gente fez um pouquinho mais baixo pra ficar bom pra ela. E a parte de cima, claro, se precisar de uma escadinha, sempre vai precisar porque realmente é uma altura que não dá pra gente conseguir baixar tanto. Na parte inferior, a gente fez tudo branco. Então a gente deixa essa questão aqui de deixar tudo homogêneo na parte de baixo. A pedra e os armários. Também com essa cava branca que ficou super bonita. Aqui a gente fez um basculante, gavetão. E o legal aqui, nós não temos gavetas aparentes, mas a gente tem sub-gavetas dentro do gavetão pra que a gente tivesse essa visão homogênea de quatro gavetões grandes. Então aqui a gente tem tudo organizadinho em sub-gavetas. E visualmente, a gente só tem esses quatro gavetões que fica super legal. Sempre legal pensar que as gavetas fiquem próximo ao cooktop. Então quando você estiver cozinhando, você precisar pegar alguma coisa e tá super perto e facilita muito. Do outro lado também, a gente fez o micro-ondas na parte inferior. Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É muito pessoal, tem gente que não gosta, tá? Tem gente que acha que fica muito baixo, que é incômodo, mas pra minha super altura, olha só como fica prático. Eu acho até melhor do que quando a gente coloca na parte superior pra minha altura, tá? Eu tenho 1,57. Pelo seguinte, eu, quando coloco um micro-ondas nessa altura, eu não consigo ver na parte de dentro e pra pegar xícara, pra pegar um prato, eu me queimo com muito mais facilidade. Quando eu tô aqui, eu consigo ver e eu consigo pegar com muito mais facilidade também. então é legal personalizar os projetos conforme o tamanho desses clientes também e da facilidade que você vai dar pra essa cozinha. Aqui desse lado, a gente fez tudo em MDF. E pra gente evitar que estragasse, né, ao longo do tempo, porque aqui ela também serve como uma bancada de apoio na cozinha, fizemos um tampo de vidro por cima do MDF pra não correr o risco de estragar. O que ficou também super bonito, ficou clean, a gente não tem a pedra aqui, então essa parte ela dá uma integrada maior com a área da sala, porque fica mais, um pouco menos que um cara de cozinha, né, a gente não tem a pedra, fica essa parte do MDF que ficou super legal. Gaveta e aqui mais quatro portas. É, eu até vou mostrar pra vocês porque eu falei que ela é super organizada. Pra quem tem apartamento pequeno, uma dica legal é ela comprou aqui, vem de pertinho, Andé, pra gente mostrar. aqueles utensílios de encaixar prato. Então ela não consegue, ela consegue aproveitar muito mais, olha só que bacana, ela consegue aproveitar muito mais a parte interna do armário quando ela coloca esses utensílios de organização. Aqui também, ó, ela colocou tudo em caixinhas. Gente, muito fofa, fala sério. Tudo em caixinhas super organizado. Então, na verdade, se você tem um apartamento pequeno, acho que o importante é a organização mesmo, porque aqui a gente consegue ver que tá tudo bonitinho no lugar. Como eu já sei que vocês adoram saber as medidas e principalmente quando é apartamento menor, aqui a gente tem a parte de bancada, de área de bancada com 70 centímetros. Reparem que é uma bancada bem profunda. Você poderia fazer com 60 tranquilamente. Esse corredor, a gente tem 80 centímetros de vão e aqui a gente tem mais 60, que é essa ilha central. Principalmente por conta do microondas, tá? Muito importante. Então, aqui a gente tem essas medidas que são super confortáveis, tá? Obviamente, se você for usar muito mais gente aqui dentro, o ideal seria você colocar um metro, mas eu acho que o mínimo que fica super aconchegante é de 75, 80, já dá o suficiente pra andar muito bem aqui na cozinha e pra abrir os armários também. E aqui no final, nós temos a lavanderia que foi feita com portas de vidro. A gente fez portas com três folhas, exatamente pra que a gente consiga abrir todas elas e encaixar pra cá. Na lavanderia, nós temos a bancada também com a máquina de lavar na parte inferior, o tanque, aqui vida real, tá? Tava tudo aqui no varal, a gente manteve. Até legal pra mostrar como que é feito esse varal. Esse é aquele varal que desce aleta por aleta e ele ficou na parede. Então, aqui atrás, a gente tem a janela. Então, a gente facilita muito isso pra secar mais rápido, né? De colocar mais próximo da janela. Aqui nessa área, a gente tem um armário na parte superior, um armário branco também. A gente manteve o mesmo revestimento da cozinha aqui na lavanderia e a parte de vassouras, como a gente não tinha muito espaço, porque aqui a gente não tem por conta da máquina, a gente não conseguiu fazer um armário alto pra colocar as vassouras. E aí ela usa esse suporte aqui pras vassouras ficarem organizadinhas. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer armários muito grandes ou até mesmo colocar tudo dentro encaixadinho no lugar exatamente por conta dos ambientes serem menores. Mas aqui a gente tem uma boa organização e uma praticidade por conta desse espaço ser menor. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da sala. A sala também ficou muito linda. A gente continuou com esses tons pastéis. Só que aí a gente mesclou um pouquinho. Reparem que ali pra parte da cozinha a gente tem o tom de rosa e aqui a gente tem o verde. Por isso que eu vim aqui toda verde combinando com esse apartamento lindo. Aqui a gente tem um sofá. Inclusive é um sofá que todo mundo sempre pergunta. É um sofá lindo. Ele é um sofá da Etna. Ele já veio dessa cor. Era uma cor que tinha na Etna, mas creio eu que já esteja fora de linha. Mas assim, um sofá super básico, confortável, aconchegante, que ficou ótimo. E aí qual que foi a nossa ideia aqui? Colocar ele do tamanho da ilha da área da cozinha. Porque se ela estiver cozinhando e tudo mais, a gente tem aqui a visão da TV pra esse lado. E o legal dessa área é que a gente conseguiu colocar bastante armário de armazenamento pelo ambiente ser pequeno, mas de uma forma leve. A gente não colocou um monte de armário. Então a gente tem aqui esses dois armários superiores, também naquele tom de cinza que a gente usou lá na cozinha, que é o cinza cobalto. no mesmo tipo de puxador, ó. E reparem só, ela tá guardando aqui todas as coisas que ela precisa de documentação, de livros. Então a gente precisou aqui fazer armazenamento, mas a gente faz de uma forma mais leve. Na parte inferior, fizemos todos nos ripadinhos, que são lindos, e aqui são gavetões. Olha que legal. Também pra ela guardar bastante coisa. Esses ripadinhos, a gente colocou aqui do lado um nichinho pequeno só pra parte de moldem. Então aqui tem todos os moldens. E embaixo a gente deixou ele um pouquinho recuado, reparem só que a gente tem um dente, pra colocar o puff. E aí ela colocou mais um tom de verde, que eu achei que ficou lindo. Aqui, a gente não pôde fazer a integração da sala com a varanda, não era permitido no prédio, mas ao mesmo tempo foi super bom pra ela. Quando eu fiz o primeiro vídeo lá no canal da Gabi Garcia, que eu também vou deixar aqui pra vocês, a gente tinha ali fora duas poltronas mais pra uma área de bar. E conforme a pandemia aconteceu, ela precisou fazer aqui uma área de home office. Por isso que eu até acho legal mostrar o apartamento quando ele tá em uso, sabe? E aí ela fez aqui um home office que super combinou, ele é todo pretinho, ela colocou aqui a parte de TV, um monitor, e do outro lado ela manteve, super aconchegante, com uma cadeira de ferro que ficou super bonita, essa parte toda de plantinhas, porque é uma varanda bem pequenininha, mas é uma varanda bem aproveitada que ela conseguiu usar de duas formas. Então uma área de leitura, de descanso e um home office aqui desse lado. Aqui no corredorzinho que vai da sala pro quarto e pro banheiro, até é legal falar, aqui a gente só tem um banheiro que ele serve como lavabo e como o banheiro pro quarto, né? A gente não tem a suíte. E também a gente teria a opção caso quisesse fechar o corredor, mas realmente a gente deixou aberto exatamente para que ele sirva como um lavabo mais acessível. Então aqui, esse móvel era o que ficava lá na varanda antes dela ter o home office e ela colocou aqui e eu achei que ficou ótimo porque ele tem aqui uma área de bar, não atrapalhou na passagem, ficou super confortável e também a gente, a gente, ela é muito, a decoração é super Pinterest, né? Aqui essa escada que eu adoro, escada metálica com esse detalhezinho nas cores também do apartamento. Acho que todo o conjunto também muda, né? Não adianta eu fazer uma mega decoração linda num apartamento e o cliente também não saber colocar as coisas certas que combinam. Então aqui, nossa, Laurinha é maravilhosa. Aqui a gente tem então esse barzinho, carrinho de bar com a escada e aqui no fundo vocês vão ver que a gente tem um espelho de corpo inteiro. Esse é o único espelho de corpo inteiro do apartamento. E por que a gente colocou aqui? Dois motivos. Um, para ser o final do corredor a gente não ter uma paredona reta, branca ou com algum elemento muito chamativo. E aqui também fica muito mais fácil para ela se ver de corpo inteiro porque a gente tem um espaço muito maior. Vocês vão ver lá no quarto a gente tem um espaço menor ela não conseguiria se ver na porta do quarto, né? Do armário. Então a gente colocou aqui um espelho esse espelho inclusive era um espelho que ela tinha no outro apartamento e ele super coube aqui ficou perfeito. E aqui a gente tem à esquerda o banheiro e à direita o quarto. E aqui é o quarto que a gente também manteve nos tons pastéis ele bem aconchegante ele bem aconchegante mas aqui a gente não usou cinza a gente usou esse tonzinho mais para o bege com esse armário aqui nessa trama ficou super bonito e reparem só o armário aqui ele é um pouco maior mais largo, né? Mais profundo na verdade a gente conseguiu colocar ele um pouco maior com 70 centímetros para aproveitar bem as gavetas as prateleiras mais fundas e deixar o quarto com um corredor um pouquinho menor mas que para ela funcionava muito bem. então aqui a gente fez seguindo toda a parte da cabeceira no mesmo acabamento do armário deixando o ambiente todo bem neutro a gente tem aqui que eu gosto muito de fazer os frisos que delimitam o final da cama aqui a gente tem uma cama de casal tá? E aqui na lateral a gente fez esse detalhe super legal abraçando a mesinha de cabeceira que ficou aqui na lateral que a gente deixou a tomada aqui na parte superior do jeitinho que a gente gosta com duas gavetinhas do outro lado onde a gente tem o armário a gente sempre gosta de colocar uma mesa mais solta então ela colocou ali um puffzinho para que não atrapalhe quando ela for usar o armário e reparem aqui também que a gente tem os detalhes todos no rose gold tanto na parede quanto nos puxadores em tudo a gente colocou o rose gold aqui essa cliente não queria televisão então ao invés da gente colocar um rack alguma coisa desse estilo a gente deixou mais espaço livre e ela tem muita maquiagem então a gente fez aqui um apoiozinho uma prateleira de apoio mesmo com toda a parte de maquiagem embaixo ela tem um roupeiro então ao invés do roupeiro ficar no banheiro a gente tem aqui nessa área e mesmo assim a gente manteve aqui uma boa circulação aqui na frente da cama a gente tem uma circulação de 70, 75 centímetros e aí a gente tem essa prateleirinha aqui de 15 centímetros para colocar toda essa parte de maquiagem e agora eu vou mostrar para vocês lá no banheiro e é claro que o banheiro não poderia ser sem graça né olha que lindo a gente fez aqui nesse tom de magenta isso aqui é uma laca tá então eu vou pegar para vocês a cor certinha a especificação aqui a gente usou todos os metais em preto esses metais aqui eu adoro que eles são no preto fosco e a gente colocou até os puxadores olha que lindo no preto também aqui é uma sugestão legal para quando vocês vão fazer esses gabinetes menores é as duas portas na parte superior e uma gaveta na parte inferior porque na parte superior a gente não consegue colocar a gaveta por conta do sifão e também da profundidade da cuba então as duas gavetas funcionam bem aliás as duas portas e lá embaixo uma gavetinha para você colocar mais coisas organizadas além disso aqui esse espelho interiço que eu adoro fazer e aqui a gente fez diferente ela não quis que ficasse nenhuma divisória na frente do rosto e a gente colocou só aqui na lateral ela é muito organizada gente eu fico chocada aqui na lateral ele é também um armário bem estreito então reparem só a gente tem 15 centímetros nesse aqui no total e a gente tem por dentro em torno de 13 centímetros o que comporta muito bem esses itens de maquiagem esses itens de cosméticos porque eles são menores aqui também fizemos com o puxador e a moldura no preto e o box a mesma coisa o box aqui a gente fez um box de abertura porque o box interno não é tão pequeno então a gente fez aqui uma parte fixa e aqui também os metais todos pretos e um nicho aqui desse lado reparem que legal aqui a gente fez essa peça que a gente faz como meia parede essa aqui é um porcelanato da Porto Belo vou deixar aqui na descrição o nome porque eu sei que vocês adoram aqui a gente não deu acabamento com nenhum perfil mas a gente fez a pintura então é uma opção você dá o acabamento do porcelanato com a pintura fica muito bem acabado aqui a gente usou a peça na vertical a peça inteira de 1,20m então a gente fez o nicho seguindo o mesmo nível do 1,20m aqui da peça reparem como que fica bonito tudo alinhadinho e também a parte aqui dos metais na parte externa esse é um metal super bonito um toalheiro duplo pra toalha também no preto igual os outros metais do banheiro espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que vocês adoram esse tipo de tour eu tô colocando cada vez mais detalhes porque eu acho que mostra um pouco mais da realidade do que vale a pena colocar nesses apartamentos menores onde a gente consegue aproveitar mais espaço e realmente mostrar a vida real a gente tá mostrando que é um apartamento depois de 3 anos como ele teve mudanças mas que eu acho super gostoso ver e até saber do cliente o que valeu a pena e o que não valeu enfim muito obrigada por assistirem fico muito feliz que vocês gostem cada vez mais do canal e só se inscrever se você ainda não é inscrito eu vou deixar aqui outros dois vídeos super legais pra vocês verem também e até o próximo e aí e aí e aí e aí Obrigado.